É o Mão de Vici! O Senhor de Inferno! É a cruz da vici! É o Mão de Vici! É a cruz da vici! É o todo de Vici! É o Mão de Vici! É a maior caminhada em uma casa! A vici na cidade! É isso aí, meu amor! A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 O Jumbo quer respeito, o Jumbo quer respeito, o Jumbo quer um administrador competente, o Jumbo quer pronto, o Jumbo quer gasje, vamos Jumbo do Sena, vamos bater a mudança, o Jumbo quer respeito, o Jumbo quer respeito, o Jumbo quer respeito, o Jumbo quer respeito, Coligação unidos pelo Junto PPB, Play, PDE e PT. Coligação unidos pelo Junto PPB, Play, PDE e PT.